A distribuição de aparelhos de celular começou cedo no Salão Nobre da Reitoria. O reitor Cândido Albuquerque fez questão de participar e conversar com os alunos antes da entrega. Ele destacou a importância de mais uma ação de inclusão digital que se soma a outras iniciativas da UFC para garantir o acesso dos estudantes a conteúdos e aulas remotas. Hoje, se você não der condições para que o aluno habite o mundo virtual, ele não vai assimilar o curso como é necessário. Então, essa ação, a UFC fez a maior ação de inclusão virtual da história das universidades federais. O Brasil não tem o conhecimento de outra universidade que tenha alcançado o que nós alcançamos. E eu fico muito feliz, porque nós estamos dando real condição para que os nossos alunos assimilem o conteúdo dos seus cursos. No total, 113 celulares foram entregues durante a manhã de hoje. Doados pela Receita Federal, os aparelhos foram distribuídos para os alunos que não conseguiram o auxílio inclusão digital por insuficiência de vagas. A gente fez um edital que teve cerca de 3 mil inscritos para receber o auxílio de R$ 1.500 para a compra de tablets e computadores. Desses, cerca de 1.960 foram contemplados com o auxílio de inclusão. E os que estavam deferidos, mas por falta de vagas, não receberam o auxílio. A gente passou um Google Form e solicitou quem gostaria de receber o celular, já que eles estavam contemplados pelo auxílio de inclusão digital. Todo esse plano de inclusão digital que nós fizemos agora durante a pandemia vai render frutos por todo o curso do aluno. É algo que vai além, é um benefício que realmente vai além da pandemia. Logo na chegada, cada aluno recebia um número por meio de sorteio. E cada celular estava identificado numericamente. A Karina e o Everton eram só gratidão. A aluna de engenharia civil e o estudante de geografia sabem o quanto o novo celular vai ajudar na rotina de estudos. O meu celular é péssimo, não estava comportando os aplicativos necessários para as aulas virtuais, não tinha armazenamento suficiente e fora que a tecnologia dele era muito ultrapassada. Então, esse manifesto que a universidade fez em conseguir, junto com a Receita Federal, os celulares para nós, é de imensa gratidão. Sou muito grata por estudar na UFC, muito grata por ela se preocupar também, juntamente com toda a sua coordenação com a reitoria, em disponibilizar para o aluno a qualidade de ensino. Esse celular vai me ajudar bastante nas rotinas de estudo, está assistindo as videoaulas, está produzindo os trabalhos também de forma online, simultânea. E eu acredito que as expectativas são as melhores. Não pude ter contemplado com o notebook, mas o celular já é uma grande ajuda. Eu queria agradecer a Receita Federal, na pessoa do superintendente, pelo carinho de atender essa nossa solicitação. Isso é muito importante para a nossa comunidade acadêmica.